Você está no canal, Simpson Gamer, Simpson Gamer Você está no canal, Simpson Gamer, esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez aqui no Clash of Clans, galera Na vila do construtor pessoal, pra mostrar pra vocês como fazer um ataque no layout mais usado Ultimamente, que a galera está usando E eu vou te mostrar pra vocês como vocês vão atacar esse layout Vocês pegarem ele aí, porque é um layout que está todo mundo usando, galera Então, olha só, eu jogando aqui, eu consegui encontrar esse layout Aí eu pensei, vou fazer um vídeo pra galera, porque esse layout dá uma dor de cabeça danada Eu vou mostrar pra vocês, então, como que ataca esse layout É complicado de dar PT nele, galera Esse aqui é o layout, é o layout mais usado ultimamente Como que eu fiz, galera? Como que eu faço? Eu venho com a máquina de batalha, 30 bárbaros e 3 quebra-muro ali Os bombardeiros ali, eu jogo os bombardeiros atrás da máquina de batalha, galera A gente vem ao contrário É... ao contrário do esmagador O esmagador está de um lado, a gente ataca do outro Aí, galera, vai soltando os bárbaros devagarzinho atrás ali da máquina de batalha E olha só, espera os bombardeiros quebrarem o segundo muro A hora que ele quebra o segundo muro, a gente solta a manada toda Solta a galera toda aí, os bárbaros Eles vêm direto pra cima ali do CV E destrói tudo, cara Olha só É... infelizmente o PT não dá pra fazer PT desse jeito, né? Olha só Não dá pra fazer o PT usando só bárbaro e bombardeiro Porque... por causa do esmagador, galera Beleza? É... mas você pode levar umas... É... levar um acampamento só de arqueiras Caso queira dar um PT Mas esse layout aqui Esse layout é complicado de dar PT, galera Beleza? É um layout complicado de dar PT Eu dei 65% Olha só, 65% no layout É o layout mais usado ultimamente aí pra galera O CC5 mais usado Beleza? Tá aí a minha defesa É... o cara, dono daquele layout ali Me atacou Ele veio aqui no stealth, né? Por trás com as arqueiras sorrateiras ali, ó Olha só É... ele foi tentar levar por porcentagem Aí que ele se lascou Aqui eu vou direto É... é no CV, cara Porque se eu levar o CV Aí a coisa fica mais fácil pra mim, né? Olha só Ele veio com calma ali Ele tava com... É... Eu não sei... É... ele tava com full arqueira, galera O máximo de arqueira E a máquina de batalha Olha só Ele tá tentando levar na manha ali Eu... eu não tenho muita paciência, cara Eu já vou direto com o Bárbaros Porque Bárbaros faz um estrago, viu? Você só tem que ficar esperto com o esmagador O esmagador tem que sair fora dele Olha só O cara pensou ali O que que vai fazer Ele queria levar Ele vai levar tudo por fora ali Não vai dar 50% E ele não conseguiu estrela Se ele não conseguir estrela Já ganhamos Olha só Cara É... ainda bem que eles vão colocar uma forma de você assistir, né? É... quando você termina a batalha Você vai poder assistir O... o seu oponente Porque isso é um saco, né, galera? Ficar esperando o cara terminar Pra depois a gente atacar Olha só Ele veio com a máquina de batalha ali agora E as arqueiras Mas as arqueiras dele não... Não vai conseguir chegar no CV, cara Não vai Então, olha só 55% Ele conseguiu uma estrela E nós vencemos Então, galera Essa forma que eu mostrei aí De atacar o CV, né? De atacar usando os bárbaros É... funciona muito bem, galera Funciona muito bem Você chega... é... lá Do lado ao contrário De onde está o esmagador Né? Se o esmagador está na frente Você entra por trás E você Joga, né? A máquina de batalha Os três Bombardeiros Atrás da máquina de batalha Mais distanciado Um do outro Porque se você jogar junto O multimorteiro Pode acertar os três E babou Entendeu? Aí, assim que ele quebrar O primeiro muro Você já começa a soltar bárbaros Mas não solta os bárbaros tudo Porque eles podem É... entrar em armadilhas E você perder eles todos Mas depois Que os bombardeiros Quebrar o segundo muro Que é o muro que vai dar direto Para o CV Daí Você já vai para a galera Solta tudo Solta os bárbaros todos E... Se você der sorte E ele for para cima do CV Aí sim, cara Você dá duas estrelas Fácil, fácil Nesse tipo de layout E aqui no CV5 Você deu duas estrelas É... a vitória É praticamente garantida E é isso aí, galera Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like no vídeo Não se esqueça de inscrever No canal E é nóis Assista os vídeos a seguir aí, ó Tem dois vídeos da hora aí Para vocês aí Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau